Olá galerinha, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Outro dia eu filmei para vocês o manaca cheiroso, mas ele estava começando a se recuperar da seca. Agora, olha como que ele já está. E ele não está totalmente recuperado, porque as florzinhas estão miudinhas ainda. A flor é bem maior, mas olha que belezura. E se você soubesse, o perfume que está aqui, a coisa mais maravilhosa do mundo, o vento bate, o perfume vem. Agora aqui, a gente vai limpar, tirar a grama em volta, porque a grama suga os nutrientes e a energia da planta. E vou adubar. Aí sim, depois mais para frente eu filmo para vocês. Mas ele está cheio de broto, até os mais miudinhos, essas varetinhas aqui, tudo vai ficar florido. Coisa mais linda do mundo. E é uma planta de baixa manutenção que você pode ter aí no seu jardim. O crescimento é lento, então não ocupa tanto espaço. Já faz cinco anos já, e ele está desse tamanzinho. Agora ele está se aproximando do meu tamanho, tem 1,70m. Mas não está ainda do meu tamanho, ainda deve estar 1,50m, 1,60m mais ou menos. Mas está a coisa mais linda e cheirosa. E é todo mescladinho, tem um glas bem clarinho, que é esse daqui. Aí um lilás médio e o roxinho. Pode plantar aí na casa de vocês, porque não custa caro. Uma muda custa R$35,00. Você pode comprar pela internet também, que vem direitinho. O viveiro Buriti eu compro, tá gente? Não estou fazendo propaganda não, mas a muda chega muito bem embaladinha. E não chega seca. No Mercado Livre também já comprei, mas não são todos os viveiros que entrega bonitinho. E se você precisar de ajuda, entre em contato, que eles dão muitas dicas por e-mail. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e olha que gracinha. Está ali o chuchu. A minha lantana. Preciso arrancar esse pé de mato aqui, é que eu esqueço de pegar a ferramenta. Ele é cheio de espinho. Olha que coisa mais linda que está as lantanas. Ela atrai muito beija-flor, muita abelha e borboleta. Coisa mais lindinha do mundo, ó. Uma toiceirinha. É isso, viu pessoal? Espero que vocês tenham gostado do Manacá Cheiroso. Fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.